Hoje é a noite Vai ter samba Encontro do rio Com Luanda Pega fogo O som dessa orquestra Todo mundo aqui Faz a festa É sexta-feira Na cafeira A nossa banda Vai tocar A noite inteira Vou me acabar Até chamar A saideira A saideira Quem quiser Chega Chega junto Nessa noite Não falta assunto Ela é branca É negra É de raça O sorriso O sorriso sai Sai de graça É sexta-feira Na cafeira Na gafieira A nossa banda Vai tocar A noite inteira A noite inteira Vou me acabar Chega perto Chega perto Canta junto Seja de onde for É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira A saideira A saideira Valeu, som livre É sexta-feira Quebra E sexta-feira